Esse é o primeiro encontro presencial após a pandemia da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná. Diretores, comunicadores e proprietários de emissoras do Sudoeste participam do debate que tem o objetivo de promover o diálogo e a integração das emissoras e radiodifusores. O rádio e a televisão, com muita credibilidade e muita criatividade, no seu dia a dia eles falam do que é interessante para a comunidade e para as pessoas. Hoje é um momento para a gente discutir o que é importante para nós. Os eventos gratuitos são realizados em todas as regiões do Estado e conta com palestras que abordam temas técnicos, jurídicos, tendências de mercado e inovações apresentadas por especialistas convidados. A intenção do encontro regional é você discutir os assuntos macro, nacionais, estaduais e também regionais, trair seu nome enquanto regional. Então o objetivo é esse, é congraçamento, encontro e discussão de ideias e de soluções regionalizadas.